O lavador era uma demanda antiga dos criadores, dos expositores da feira. Foi um projeto construído em conjunto com a Farassul, que doou o projeto para o Estado, e o Estado licitou um lavador todo em tijolo de vidro, bonito, que vem de encontro com a modernização que o Parque Assis Brasil está ocorrendo. Para mim, que é o segundo ano que eu estou aqui, para mim mudou 100%. Antes a gente tinha que sair, atravessar o público, tudo ali, e agora a gente sai desse lado e sai direto no lavador. Para mim, 100%. Uma atração mais ampla também, porque o pessoal desce e já fica olhando. Nossa sala de convivência para a refeição, para os nossos guardas, para os doutores, veterinários, que querem vir fazer uma comida caseira, uma comida dos costumes deles. Muito bom, foi muito gratificante para os funcionários, que ali tem um fogão, fazer um chimarrão, tomar um cafezinho, fazer o seu carreteiro. É uma importância muito boa, muito boa. Acostumado com a comida que ele faz, então o governo criou isso aqui para eles desfrutarem, ter o seu lazer aqui quando vem a família, bater um papo ali, se visitar nesses dias de feira e tudo, e fazer uma boa refeiçãozinha ali quando vem as visitas.